Oh, 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 me segura o chororo Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança do beijo chora O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança do beijo chora O cabra pode ser valente e chora Tem meio mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança do beijo chora O cabra pode ser valente e chora Tem um mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem seta nem reche e chora Só na lembrança do beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Tem um mundo de dinheiro e chora Canto pra ela que é fogueira e meu amor Que o fogo dela tem a sede de paixão É São João, eu aqui tão só Te procurando pra dançar esse forró Eu já tomei mais de 10 minutos de licor Pra ver o preço, o sabor do teu amor Vamos nessa, Riachão! Tamo chegando, tamo chegando! A festa não para, ela continua! Chega pra cá, Riachão! Sabe por quê? Porque o nosso festival de forró Vai pegar fogo agora Agora é pra arrepiar Mas antes a gente tem que lembrar a vocês Daquele pessoal que tá sempre colaborando conosco O patrocínio de Catano Lembrando que está conosco O Boticário, News Soluções Pousada Tia Preta Pousada Radar Palha-se Hotel Pousada da Praça Restaurante Ponte da Tia Ariçó Açougue Jacuípe Jacozinho Distribuidora MT Produções Horto Jacuipense E Roberto E o nosso festival de forró Tem a realização da sua Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe Governo Um novo tempo de realizações Enredo Produções Ministério da Cultura do Governo Federal Através da Lei de Incentivo Através da Lei de Incentivo à Cultura É hora, Riachão De eu chamar para vocês De eu trazer Pra gente sacudir Pra gente dançar forró É hora de você, olha Quem tá com o sapato meio fraco Pode ter certeza que agora vai furar Alô, galera da Enredo Produções Tá chegando a hora, meu Riachão E vamos nessa Eu vou trazer para vocês O nosso querido O nosso amigo O nosso irmão O nosso conterrâneo O filho de Dona Anissinha Teu 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 feliz Bem, menino Chega, garoto O palco é seu Vem, menino O diagnóstico Vem, menino Peraí Peraí Música 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 E a gente já tem a terra de Anísio de inspiração Onde a patueira é Nossa Senhora da Conceição Terra de Unês, São Paulo e do grande jornalista Zé Raimundo Iracema, Sampaio e uma enorme família Carneiro Terra de tantos José e de um povo hospitaleiro Venha pra cá, hoje já tem que se banhar Venha pra cá, ver o curso cultural Venha pra cá, é tão legal Viajão é muito especial Venha pra cá, não separe o leão de andar Venha pra cá, no estado do Alfredão Venha pra cá, ver a razão Desse amor, por que acham Do samba, de roda, do loucura, são roque quem já não ouviu A história da barriguda que ficou tão conhecida em todo o Brasil Em primeiro de agosto Viajão é muito especial Venha pra cá, nossa matriz é de mirar Venha pra cá, a lira 8 é uma canção Venha pra cá, ver a razão Desse amor, por que acham Bora, reação Abraçando a cada um de vocês É com muita alegria que eu tô aqui Mais uma vez pra gente fazer o nosso festival Tivemos a nossa primeira edição No ano passado com um monte de parceiros Com um desafio enorme de fazer de novo Um festival tão belo quanto o do ano passado Esse ano nós não pudemos fazer em janeiro Mas agora em março De volta ao nosso festival Vamos celebrar Porque eu tô com um monte de amigos aí Pra cantarem comigo E vocês todos que moram no meu coração Bom demais, tá na minha terrinha de novo Pra gente celebrar no nosso festival de forró Vambora Vamos dançar Vamos forró, o piaco fica melhor Bora, bora O maior forró pelo povo dizer É na praia da linha você pode ver O maior forró pelo povo dizer É na praia da linha você pode ver O maior forró pelo povo dizer É na praia da linha você pode ver O maior forró pelo povo dizer É na praia da linha você pode ver E às três da noite Vamo! E vamos chegar pra cá para ficar melhor. Vamos gostar. Mais uma é com uma rufeira peide dizer Na praia da ilha você pode ver Mais uma rufeira peide dizer É na praia da ilha você pode ver Mais uma rufeira peide dizer É na praia da ilha você pode ver Mais uma rufeira peide dizer É na praia da ilha você pode ver E às três da noite Boa noite o bando paipete Dessa bandeira dessa forma, se siga, chega voando Vem pôs café e tal, vem tu beija-não, tá Com meia não tá escrito, meixinha, é tchimli-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí, Que dá por aí a levantar É tchimli-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí, Se a gente pede o rito que não avisa-não, vai É xililix, 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 já vou te amar É xililix, 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 se diz, vai dormir tudo que eu amar Se você quiser, meu amor, tem que ser assim, é caradinho Escondidinho bem bonitinho, todinho E de manhã cedo fazer o café talkser na cama depois do café Se ama, a gente se gama depois do café Cama e ferro desse café, se toma, 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 toma nessa brincadeira sem ninguém dar fé E o dia amanhã campanha, a gente já vem, o nosso amor pegou no pão se quema Levará a briga nesse jogo e se ganha, e oito mais querer é bem Se você quiser, meu amor, tem que ser assim o jardim Escondido, bem bonitinho, todinho E de manhã cedo fazer o café, trazer na cama depois do café Se ama, a gente se ama depois do café Se ama, a gente se ama depois do café, toma toma nessa brincadeira Sem ninguém mais ver, que o dia vai acabar, que a gente já vem O nosso amor pegando o tempo, vamos se queimar, levar a vida nesse jogo Se ganhar, e muito mais querer bem, bora Rubão E o nosso amor pegando o tempo, vamos se queimar, levar a vida nesse jogo Se ganhar, e muito mais querer bem Bora lá, bora lá Bora, reação Bom, agora dá o convido, eu vou receber uns convidados especiais Mas vamos fazer mais uns forrazinhos aí, segura Vambora Bom, agora dá o convido, eu vou receber uma sanfona no colo de sanfone Bom, agora dá o convido, eu vou receber uma sanfona no colo de sanfone Vida linda e gozanão Uma menina enfeitada de chica bonita Eu sou São João Corpo de roda, chacado no pé, arrasta pé, chacado e banhão Eu sou o povo, sou por almoço, sou porró Eu sou São João Bom, agora dá o convido, eu vou receber uma sanfona no colo de sanfone Diga-只有します Lá dá o convido, eu sou o povo, sou por almoço, o Brasil Obrigado Vem a ver como é, olhadinha, vem a ver como é Essa menina tá aqui pra salto e vai É a primeira, festa do interior Ninguém quer ficar em casa Ou mesmo é forró na praça É de dar água na boca, comer, beber E o cheiro a pança é chata Tá vendo o trem, porra vem pra cá É hora de entrar na dança Parece até que eu tô vindo a sampaninha Trazendo o som de São João com alegria Já é São João, já é São João Oh, peço que saudade da manhã está Eu sou forró no chão batido de chupinha Eu e você até amanhecer o dia Vem a ver como é, vem a ver como é Essa menina tá aqui pra salto e vai Vai, brilho! Você é a luz do rai, sei lá, hein? Manhã de sol Eu e 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 eu Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Me suja de carpim, me põe na boca um mel Louca de amor me chama de céu e de terra E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é fogo, você é fogo, você é fogo A estrela e o manhã, manhã de sol Verganha meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão E quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Grande boca, meu querido Agradecer, grande vereador, forte abraço meu irmão Abraçar a todos que tão vindo de outras cidades pra cá Abraçar o povo da nossa terra Agradecer a cada um que contribuiu pra essa festa acontecer Uma realização da Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe Projeto que tem também a realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal Através da Lei de Incentivo Com o patrocínio da Cateno E vários apoiadores, né? Que o pessoal tem registrado aí Queria agradecer a cada um deles E principalmente o povo por fazer a festa aqui com a gente Vamos lá Vamos fazer um forrozinho Já depois trazer o nosso primeiro convidado Tom Chote Agora vamos dançar um chotezinho Agora é pra dançar junto, hein? Vamos começar a treinar Bora, Diego Silva Chama o Falebinho Alô, Zabizerra, Manovela, Paraíba Vamos dançar É pra dançar juntinho Minhas desculpas a você, menino Por essa hora lhe telefonar É que a lembrança vem com a saudade Quando a saudade vem não dá pra segurar Bora, Gilson, Matos Oh, não dá Quando a saudade vem não dá pra segurar Minhas desculpas a você, menino Por essa hora lhe telefonar É que a lembrança vem com a saudade Quando a saudade vem não dá pra segurar Oh, não dá Quando a saudade vem não dá pra segurar Que bom seria se eu andasse em mim Mas qualquer que mais magoa É meu coração que tá ficando velho Tá ficando velho e se apaixona à toa É meu coração que tá ficando velho Tá ficando velho e se apaixona à toa Minhas desculpas a você, menino Por essa hora lhe telefonar É que a lembrança vem com a saudade Quando a saudade vem não dá pra segurar Não dá Quando a saudade vem não dá pra segurar Minhas desculpas a você, menino Por essa hora lhe telefonar É que a lembrança vem com a saudade Quando a saudade vem não dá pra segurar O que bom seria se eu andasse em mim Mas qualquer que mais magoa É meu coração que tá ficando velho Tá ficando velho e se apaixona à toa É meu coração que tá ficando velho Tá ficando velho e se apaixona à toa É meu coração que tá ficando velho Tá ficando velho e se apaixona à toa Coração velho e se apaixona à toa E essa é nossa Ai meu Deus Nossa riqueza mora na simplicidade Felicidade é prato cheio sobre a mesa Água de pote pra matar a sede E um gatinho roçando o pé debaixo da rede Fogão de lenha pra iguaro da macaxeira Já botei água pra ferver nessa chaleira Tem cafezinho num copinho de requeijão Tem cafuné na palma da outra mão Meu amigo, a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu amigo, nosso campo tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Meu amigo, a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu amigo, tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Nossa empresa mora na simplicidade Felicidade, prato cheio sobre a mesa Guarda o pote pra matar a sede E um gato sem roção no peito da hostalite Fogão de lenha preparando a macaxeira Já vou ter água pra beber nessa chaleira Tem cafezinho no copinho de requeijão E calcuné na palma da outra mão Meu bem, nem com a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu bem, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Meu bem, nem com a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu bem, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Meu bem, nem com a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu bem, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Meu bem, nem com a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu bem, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Essa foi a música de São João do ano passado Minha em parceria com nosso Alain Requião, parceiro velho Vamos mais um shot pra gente trazer o primeiro convidado? Pra lá Fazer mais dois shots aí e a gente traz o primeiro convidado Bora? Vamos embora que vai dar meio dia Bora Carlos Evanei Roberto Tem surpresa aqui hoje, hein? Ai, ai Prepara o coração, vambora Vamos embora Essa é minha Tomassa Porto, lá de Feira de Santana Deixa rolar É o amor que me acalma O amor que me convém Me pegar de jeito Me amarro e vem É o amor que me acalma E não sei dizer não Me pegou de jeito Roubou o meu coração Toda forma de amor é bem-vindo, meu bebê Pois no seu olhar encontrei o meu destino Você me fez sonhar e assim fiquei tão feliz Acalma esse mar de amor Acalma esse mar de amor Meu anjo, meu neném Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Igual o nosso tempo não tem Eu sou doido Por teu cérebro e eu gosto de mim Deixa rolar Deixa rolar Igual o nosso tempo não tem Eu sou doido Por teu cérebro e eu gosto de mim É o amor que me acalma O amor que me convém Me pegou de jeito Me amarrou e vem É o amor que me acalma E não sei dizer não Me pegou de jeito Voltou o meu coração Voltou o meu coração Toda forma de amor é bem-vindo, meu bebê Pois no seu olhar encontrei o meu destino Debaixo pra cima Você me fez sonhar e assim fiquei tão feliz Acalma esse mar de amor Meu anjo, meu neném Deixa rolar Deixa rolar Igual o nosso tempo não tem Eu sou doido Por teu cérebro e eu gosto de mim Deixa rolar Deixa rolar Igual o nosso tempo não tem Eu sou doido por deixar o teu gostinho Beija-nos lá, igual o nosso pingo não tem Eu sou doido por deixar o teu gostinho É o amor que me acalma Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar de mais Sabes onde estou e nada mudou Venha me dizer de você Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar de mais Sabes onde estou e nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Teus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Cada vez que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca lhe dei O amor que te neguei Agora quero lhe dar E te fazer feliz Eu vou fazer uma música e chamar uma... Uma menina que esteve aqui no ano passado Ela participou do nosso festival É uma das poucas presenças que estiveram aqui no ano passado E eu vou querer saber quem é que estava aqui Quem estava aqui no ano passado, levanta a mão aí Quem estava aqui, levanta a mão aí que eu quero ver Rapaz, tinha muita gente Mas, eu estou achando que está metade, metade E tem uma metade que não dava Então vai valer a pena Uma pequena sanfoneira Gigante sanfoneira Que vai subir aqui pra cantar comigo Dá um dom maior aí, Binho Que eu vou chamar ela Cantar só um trechinho dessa música aqui Estou de volta pro meu aconchilho Quem vai cantar comigo aí, bora? Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom Para, Tiaguinho Contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, fascinam A paz que eu gosto de ter Quero ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Bora, Xavier Bora, Manoel Segura, Jé de Vão José, irmão Bora, Riachão E agora eu vou trazer Minha primeira convidada Ela esteve aqui o ano passado Comigo, uma pequena Gigante sanfoneira Alice D'Angelo Chega pra cá, sanfoneira Chega pra cá Rapaz, você cresceu 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 3 centímetros Olha Gente, palmas pra essa gigante sanfoneira Aqui, Alice D'Angelo Maravilhosa Rapaz, você sabia que você Tá com a moral retada Porque Acho que Alice Foi a única atração Que teve aqui Pode sentar, minha lindana Por favor Por gentileza Que Está entre as atrações Do ano passado Que voltou aqui Dentre os tantos Fãs pedindo pra ela voltar Estava Delfeliz Não é não, Alice? Alice D'Angelo É de Petrolina É minha conterrânea também Porque Delfeliz É ousado Eu tenho Umas 60 e poucas Homenagens com título De cidadão Inclusive Petrolina Aquela terra maravilhosa E a gente é petrolinense Não é não, Alice? Você é petrolinense Ou não é? Sim Ah Pode falar no microfone aí Oi, oi Aê Tá certinho aí O volume de Alice? Pode soltar aí Peraí Diga aí, Alice Oi, oi Diga boa noite Boa noite Boa noite O som também queria dar boa noite Mas já tá bom Agora Agora é a Alice que vai tocar pra nós O que você preparou pra gente agora? O que você preparou pra gente? É felicidade 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 que a música que eu gravei É Sim Abertura Pronto, a Alice já decidiu aqui Já conversamos aqui, já combinamos direitinho Joga dura aí, Alice Agora o palco é seu, joga dura aí A banda é sua Oi, gente, boa noite Aê Quero dizer pra todos vocês Que eu estou muito feliz em estar aqui Novamente, participando mais uma vez Desse festival tão lindo Que é o festival de forró Do Rachan de Jacuípe Então agora eu vou tocar uma musiquinha pra vocês Que é Jardim dos Animais Anhece na luz da campina Anhece no meu coração A terra cabe nessa vida Só não cabe em minha solidão Vamos, Rachan! Maninha, meu amor Pra onde é que eu vou? Qual o caminho? Eu quero todo o amor que todo mundo saiba Eu quero um fogo pra toda essa paz Eu quero um verso novo pra continuar Fede que todo mundo morro Que todo mundo morro Vem até não dar Vem te esquivar Se a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sonho e ser natural Se quer atrás do teu amor sem juízo Se ver contigo no jardim nunca mais Se o coração dispara, quando você chega Minha noite cega, o meu sonho é prazer Se quer atrás do teu amor sem te dar Se liga quando você separa Dois sorrisos, porta do inferno, luz do paraíso Quando chega a tua eu não encontro mais Se a minha natureza não aguenta mais Se a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sonho e ser natural Se quer atrás do teu amor sem juízo E ver contigo no jardim nunca mais O Alice pode cantar felicidade aí a sua música Cante essa como você falou que gravou agora Uma música chamada Felicidade Não foi minha homenagem não, eu sou feliz Mas vai aí Alice, felicidade pra nós Música dela, acabou de gravar 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 Ascuri, o olhar do chacassão No riso, a criança não estará No gesto de carinho, no idão E no partido, o tom não faltará Quando ajudar alguém, bate o coração Seu paz, tia A felicidade pode ser A coisa mais bonita de viver A sempre que o anjo vai saber Que ela não é brinco de você Porque ela não é brinco de você Porque ela não é brinco de você Alice D'Angelo, palmas pra ela Maravilhosa Obrigado, Alice Você agora já está Batizada a nossa madrinha do festival Toda edição do festival, se você não estiver aqui, eu não venho Está convidado, obrigado Aê, também não, né? Palmas, gente, pra Alice D'Angelo Obrigada, gente Valeu, sanfoneira Cadê o pessoal aqui do apoio? Vamos lá Antes de trazer o nosso O nosso Segundo convidado Vou fazer mais um forrozinho pra vocês Levanta aqui, por favor Pronto, sanfoneira Vem aqui Palmas para a Alice, minha gente Ela é linda e maravilhosa Obrigado a você Sou seu fã, viu, Alice? Obrigado, lindona Você já arranjou um monte de fãs aqui em Riachão Um povo de Riachão te adora, viu? Essa é uma gigante forzeira Maravilhosa Obrigado, Alice Vamos lá, gente Vamos lá Chama É, trazer logo mais um convidado Fazer mais um e chamar mais um convidado Bora Bora Simbora Vamos embora que vai dar meio-dia Bora Vamos arrastar o pé Essa é nova Bora, PM Alô, Nadinha Já, já Você vai fazer forró, mas eu venho e venho Já, já Gosto de acordar do teu ladinho Do chamego, do carinho Nosso pedacinho de sério Gosto do teu beijo, teu jeitinho Não vou mais ficar sozinho, teu amor é meu Gosto muito da sinceridade Também da simplicidade O teu amor é meu Somos dois vivendo na verdade Dentro da felicidade O teu amor é meu O teu amor me amarrou de jeito Um laço perfeito Parecendo um nó E agora não tem descompasso O nosso abraço parece fora Digca-te-te-te-te-te-pono-fom-pom-bater Tudo meu coração é eu E tu é do bolo Digca-te-te-te-te-te-pono-fom-pom-bater Tudo meu coração é eu E tu é do bolo Gosto muito da sinceridade Também da simplicidade Bateu certo que somos dois vivendo na verdade Dentro da felicidade, teu amor é meu O teu amor me amarrou de jeito Um laço perfeito parecendo um nó E agora não tem descompasso O nosso abraço parece forte Tign-lí-tign-lí-tign-lí-fono-fom-fom-bateu Tudo meu coração é ele que é filho Tudo meu coração é eu e tu é tu e eu Chama! Agora vai fazer bem bonito, bem bonito, bora! Quero vocês juntinho, vamos pegar o espelho do chão, hein? Bora na mão, na mão, bora! Bora brincar! Bora fazer a festa, bora! Quem é Bahia, levanta a mão, e quem é Vitória também, bora! Bora na alegria, bora pequena linda! Vamos lá, no clima! Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé pra cima? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram de pé e outros eram de pé pra cima? Outros caídos cegos no solo da minha irmã Milão entre cabeças na ponta do esporte Olhando como um toque, o medo da solidão Solidão! Vemendo meu companheiro, desatar o cantador E desemboca no primeiro assunto do meu amor Quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, o olho cego, magueia procurando por um Tira o pé do chão! Quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, magueia procurando por um Bora Liana, ferreirinha, cheiro meus amados Bora Rafa! Bora Yuri, cabavé! Vamos lá, filha! Lidinha! Beijo, meu amor! Bora, porrazeira! Linda! Quanto já que ouviu e os olhos eram de pé Quantos elementos voltou aquela mulher Quantos homens eram de pé E outro verão Bora, filha! Botou-nos caídos e seis no solo da minha irmã Beberão, minha cabeça, os apontados foram Olhando o nome, toque o medo da solidão Vendendo o meu companheiro, desatado e cantarei Me desembocando primeiro, assumindo o teu amor Quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Hoje o cego vagueia procurando por um Quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Hoje o cego vagueia procurando por um Tira o pé do chão Tira o pé do chão Agora eu quero trazer um convidado aqui muito especial Todos os convidados aqui são muito, muito especiais Cada um por uma razão diferente Esse cara vem de pertinho, ele vem de lá Do sul E é um parceiro e irmão Nós fizemos uma gravação de uma canção muito especial Que a gente gravou um clipe aqui na Bahia Lá em Salvador Lá no Pelourinho E ele vem trazer o sotaque gaúcho Um pouquinho da sua cultura Mas ele é também um grande divulgador no sul Da nossa cultura nordestina Porque ele também é forrozeiro Piazito Chega pra cá Chega pra cá Salva de palmas para o Piazito Piazito é um grande instrumentista Um grande compositor Um grande cantor E um enorme amigo Quero bem demais E joga duro Piazito Que o palco é seu E a chão do Jacuípe te abraça E te recebe com muito carinho Esse entrelaçamento das nossas culturas É fundamental no nosso festival também A gente se orgulha muito De ser nordestino Da gente gostar do nosso cuscuz Da gente ser apegado às nossas tradições Da gente gostar de forró mesmo Gostar de receber bem as pessoas É uma característica de nós nordestinos E eu acho que a outra cultura brasileira Junto com a cultura nordestina Que muito se identifica Que é muito conhecida no Brasil inteiro E no mundo é a cultura do sul A cultura sulista E elas se entrelaçam E se abraçam através da sanfona O palco é seu Piazito Palmas para o homem Boa noite Riachão Eu não ouvi Boa noite Riachão Uhul Vamos de maneira É uma Poder Eu sou um peão de estância, nasci lá no Galvão E aprendo desde criança a honra a tradição Meu pai era raúcho, meu pai conhece o luxo Mas viveu um lugar em mim E quando alguém perguntar do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e bônche e marrom, pão tanto tranquilo é É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bônche e marrom, pão tanto tranquilo é É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo bado E hoje tem uma preta para me fazer a fada E quando vier o piazinho Para enfrentar o maço lindo, mais alegria ou até E se ele me perguntar Quem sabe canta aí Churrasco e bônche e marrom, pão tanto tranquilo é É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bônche e marrom, pão tanto tranquilo é É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Foi criado na campanha e rancho de mar Recapitores, que eu não passei pra relembrar meu passado E queria arrebentar dormindo pelos cartões Perto de um columeção, os cabelos empumaçados O roco é estrelador, que tá chaleiro, que é batido pra neodir Eu pego de arreio, releio, chaleiro, estremadinho Enquanto passar a cura vai cantando tudo é Se eu to brisa no sono, ela não fica de relixa Ponto tornei, a boca da boca se me aparece e sorri O bebê já tá mudando em casa pra te caro que chorava É dois pra lá e dois pra cá Uma cama de perigo Eu me aguardo de madrugada, escuto uma mão pelada Aguando no banhada Eu me criei chupivagada, borrando o sistema antigo Comendo o queijão mexido, com pouca graça e sem sal Quanto roca a estrela alta, que tá chaleiro, que tá chaleiro, que tá dito pra neodir Eu fico de arreio, releio, chaleiro, estrebaria Com a saracura vai cantando em polerá Se eu to brisa no sono, ela não fica de relixa pra te sorrir Na boca da criança eu pareço e sorri Eu lembro já que eu tô de casa pra chica, tá cachorrosa Chega, manica, filha, tô velho, batida Correndo a retaca, que é só tem que ter tido De cascó, tá cachorrosa Eu lembro já que eu tô de casa pra chica, tá cachorrosa Faz o dia da lixa, o dia da piti, o bota, a pachica dele com o bote de cavaco. Já que vem, vem, sai, você vai acosar e vai amar-ra, A CIDADE NO BRASIL Música Vamos para a Piazinha! Obrigado, meu povo! Você é o cara, meu irmão! Eita, sanfona respeitada! Rapaz! Que alegria ter você aqui! Agora a gente teve uma história quando a gente se conheceu, através do nosso querido Eurico, uma grande figura, e gravamos uma música, e vamos fazer essa música aqui para o povo. Porque a gente gravou o clipe, tem muita gente que acompanha. É tarde? E o povo vai ajudar a nós cantar? Ajuda! O refrão diz assim, pessoal, Não vou olhar para trás, Fim do! É tarde demais! Vamos cantar com a gente! Escuta aqui, vou indo para outro lugar, Não ligue se eu não te ligar, Nem tô levando o celular, Preste atenção, Saí de vez da tua vida, Não quero a vez nem despedida, E dessa vez não vou chorar. Marcou demais! Você teve a sua chance, O nosso amor não é como antes, Perdoa, mas vou te deixar. Ingratidão, Cuidei o amado teu amigo, Pra que fazer isso comigo, Agora não te quero mais, Agora você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vou olhar para trás, Vim do! É tarde demais, Não vou olhar para trás, Vim do! É tarde demais, Vou te deixar, Não vou chorar, Agriazinho! Escuta aqui, Tô indo para outro lugar, Não ligue se eu não te ligar, Nem tô levando o celular, Presta atenção, Saí de vez da sua vida, Não quero a Deus nem despedida, E dessa vez não vou chorar. Marcou demais, Você teve a sua chance, O nosso amor não é como antes, Eu vou amar para o outro deixar, Não! O nome de Deus! Acabou demais, Fui teu amado teu amigo, Pra que fazer isso comigo, Agora não te quero mais, Para o refrão! Não vou olhar para trás, Vim do! É tarde demais, Não vou olhar para trás, Vim do! É tarde demais, Vou te deixar, Não vou chorar, Será que o povo aprendeu o refrão, Del? Bora ver, bora ver! Não vou olhar para trás, Vim do! É tarde demais, É tarde demais, Eu quero ouvir! Não vou olhar para trás, Tá bonito! Vim do! É tarde demais, Vou te deixar, Não vou chorar, Não vou chorar, Não vou chorar, Parceiro, Que honra ter você aqui com a gente, Sem palavras, Para te agradecer, Vamos para Piazito, Direto do Sul! Para Tchê! Muito obrigado, Por trazer aí, Um pouquinho da sua cultura, E muito da sua paixão, Pela nossa cultura, Muito obrigado, Piazito! Você arrasou, Meu irmão! Obrigado, Meu povo! Aí, Riachão! É a cultura, Sulista trazendo um pouquinho da sua paixão, E da sua integração com a nossa cultura nordestina, Obrigado, Piazito! Bora! Fazer um clássico agora, Aqui da nossa música, Oferecer para a minha amada Janaína, Jana! Bora lá! Lindona! E aí, Véu! Rapaz, Você faz parte da nossa história, E aí, Queridão! Meu povo! Vocês moram aqui, Ó! Ave Maria! É o Barreirinho que está presente aqui também? É! Cheiro, Minha gente! Meu amor, Beijinho! Rapaz, É tanta gente boa encontrando aqui! Família feliz! Beijo, Meus amores! Pois é, Também! Cheiro, Meu povo! Lindona! Alô, Jaque! Vai! Vai, Sim, Claro que vai! Vamos! Quando o menino pulei cerca, E tirei espinhos, Carrapicho nas canelas na mão, Ninho de passarinho, Ninho de passarinho, Sassi, Pererê, No rei de moinho, Se cair fora me enrola, Ninho de passarinho, Ninho de passarinho, Quando o menino pulei cerca, E tirei espinhos, Carrapicho nas canelas na mão, Ninho de passarinho, Sassi, Sassi, Pererê, No rei de moinho, Se cair fora me enrola, Fumo de cor, E se me enrola, Fumo de cor, E se me enrola, Para ficar no ar, Para ficar no mato, Ninho de televisão, Ninho de passarinho, Ninho de passarinho, Ninho de passarinho, Vou ficar na janela, Só pra verana passar, Mamãe, A roupa nova, Também vou passear, Na igreja tem quermesse, Baixa a mão, E a missa vai acabar, Só baixa a mão, Mamãe, Eu também vou, Se você me deixar, Vou ficar na janela, Só pra verana passar, Opa, Era pra repetir, Mamãe, A roupa nova, Também vou passear, Baixa a mão, A igreja tem quermesse, E a missa vai acabar, Mamãe, Eu também vou, Se você me deixar, Vou ficar na janela, Só pra verana passar, Vai, Vambora, 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 Vambora essa alegria, É só baixar a mão, Senão não faz, Não sai, Baixa a mão, De baixo pra cima, Vambora, Quando o menino pulecer, Tá linda, E tirei espinho, A rapicha, A rapicha nas canelas, Medeiro de jovem, De jovem na cancela, A guerra de mamona, Não pegar carona, Lona de caminhão, Lona de caminhão, Mamãe, A roupa nova, Também vou passear, Na igreja, Na igreja tem quermesse, Na igreja tem quermesse, E a missa vai acabar, Mamãe, Eu também vou, Se você não deixar, Vou ficar na janela, Só pra ver a não passar, Mamãe, Eu também vou, Se você não deixar, Vou ficar na janela, Só pra ver a não passar, Fazer mais um shot, Trazer mais uma convidada aí, Vamos lá, Fazer um clássico da nossa, Você abaixa a mão, Bota a mão pra frente e pra baixo, Aê, O segredo é esse, De baixo pra cima, Aí tá tudo certo, Valeu lindona, Vamos fazer mais um shot, Bora nós! Bora, irmão! Bora dançar o shot, Bora dançar, Bora dançar! Bora dançar! O dia, Já me podem ver, Coisas que são coração, Pode entender, Fundamental é mesmo amor, É impossível se perder sozinho, Não sei não, Mas tem coisas que eu não sei cantar, Pra não dar, É impossível se perder sozinho, Caralho! Eu te irei acelir, Agora eu já sei A onda que cerqueu do mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Bora! Vou te contar Os olhos já nem podem ver Coisas que só o coração Pode entender A onda no tal e no do amor É impossível ser feliz sozinho E das estrelas Que esquecemos de contar Vem de mansinho a beija E dizem que se você perde sozinho Na primeira vez era cidade Na segunda ao cais da eternidade Agora eu já sei O que cerqueu do mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou fazer forró com o Tião e trazer mais um convidado Pra gente encerrar essa primeira parte do nosso show Cadê o pandeiro? Cadê? Aê! Bora! Agora vamos falar de santo tenor De tio tenor Bora falar do barreiro do interior Das nossas raízes E temperar com coco Pra ficar mais gostoso Vamos lá! Bíblia de barreiros a terra de São Bacô Onde samba de rock O espelho do pandeiro que abertou Com o corpo quebrado 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 O corpo quebra tudo no corpo Em carraecto Com o corpo quebrado Ei...iai-iai-iai-iai-iai-iai-iai-iai-iai-iai-iai-iai-ia de 1.8 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos pra Cristina Marão! Chega aqui, Cristina! Maravilhosa! Gente, que alegria! Muito obrigada pelo carinho de vocês! Eu estou tão feliz de estar aqui, viu, Dél? Pô, Cristina! Obrigada pela oportunidade de estar aqui na sua cidade e conhecer pessoas maravilhosas que amam o forró. Então quero que todo mundo grite comigo. Viva o forró! Viva o Del Feliz! E quem está feliz, levante a mão! Viva a Cristina Amaral! Obrigada! Obrigado, lindona. Viva o Pernambuco, essa terra que eu amo demais. Pernambuco, viva a Bahia! Você sabe que eu também sou pernambucano, eu sou ousada. Foram me dando o título, eu fui recebendo com muito amor, porque eu amo o Pernambuco também. Sou seu fã, minha lindona. Você vai receber o título. Já sou bezerrense e sou petrolinense. De algum modo, já abriu o caminho. Ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Em breve. Em breve. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, Cristina. Vou fazer mais uma saideira aqui para chamar um grande mestre da nossa música brasileira. Vamos embora. Essa é nova, hein? Vou no clima da Cristina Amaral, porque Pernambuco é freio, Bahia também. Vamos embora. Para PM, mandinha lindona. Rapaz, você tem que estar aqui com a gente, está me devendo. Está me devendo. Deu a minha um cheiro, lindona. Bora, gente. Essa é a minha. Nenê, papá, tum-tum. Bora tirar o pé do chão. Essa é a nossa. Bora. A gente vai lá. A gente vai lá. Onde da tesoura fez a luz, o nosso laço se abraçar. E naquela hora sorrindo eu quis te ver chorar. Eu com o look se ergueu e a cabeça do batuco balançou. Vem cabular com a força da esperança Nesse indivíduo A sinfonia da fuleza Embalando o saber O compaço que diz que tudo isso Coloca mais um tom na camporia E até tristeiro dança nesse canto de alegria Repete aí, mas eu que é bom Ninguém vai amar do tom Coloca mais um tom na camporia E até tristeiro dança nesse canto de alegria Repete aí, mas eu que é bom Ninguém vai amar do tom Mas a boca fez a festa no meu peito Na hora que eu devia enxergar O som da cantiga do amor se espalhou pelo ar Muita magia fez o vento da melodia E até tristeiro dança no meu peito do amor se espalhou pelo amor se espalhou pelo ar E até tristeiro dança no meu peito do amor se espalhou pelo amor se espalhou pelo amor se espalhou pelo amor se espalhou pelo ar E até tristeiro dança no meu peito do amor se espalhou pelo 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 E agora dá um, segura aí no ritmo aí Dá um lá menor pra gente chamar aqui o nosso convidado É o seguinte Vou entregar o palco agora pra uma grande lenda viva da nossa música brasileira Mas antes, eu quero que Riachão cante direitinho com a gente aqui Que eu sei que essa turma aqui é dez pra cantar também Boa de festa E a gente vai fazer uma recepção aqui com cor especial Marena Tropicana, eu quero o teu sabor Como é? Marena Tropicana, eu quero o teu sabor Quero ouvir! Marena Tropicana, eu quero o teu sabor Vem, ó, porra! Mais ó, Marena Tropicana, eu quero o teu sabor Vai, todo mundo! Marena Tropicana, eu quero o teu sabor Marena Tropicana, eu quero o teu sabor Vai, vai, vai Manila Tropicana, eu quero o teu sabor Manila Tropicana, eu quero o teu sabor Manila Tropicana, eu quero o teu sabor Manila Tropicana É nóis Esse festival é um sonho meu E um sonho de Carlos Matos, atual prefeito de Riachão Meu querido amigo e irmão E eu queria sempre, sempre registrar Que pra mim é uma honra Eu vim pra minha terra Receber meus amigos Os forzeiros, os nossos convidados Os parceiros que fazem parte dessa festa São na essência Amigos queridos E a gente compartilha Do mesmo sonho Da mesma paixão E que bom que nós sonhamos Juntos, Carlinhos, esse festival Que virou uma paixão Dos jacuibenses Do povo da nossa região Do povo baiano, por que não dizer Um dos maiores festivais de forró da Bahia Uma realização da prefeitura de Riachão E esse ano Um ano difícil Onde a gente teve Estado de emergência Por conta da seca A gente não podia fazer o festival Em janeiro Com tanta gente triste Sofrendo com as consequências da seca Adiamos E que bom Que a gente imaginou Que agora Em março A gente tivesse um cenário melhor Pra gente celebrar realmente Com muita alegria Nós estamos dentro De uma semana Simbólica Uma semana De oração De fé Mas uma semana Também de celebração Da nossa alma nordestina Do nosso jeito de ser Porque afinal de contas Essa é uma festa inclusiva Uma festa do povo Uma festa Dessa gente boa Que sabe tão bem receber E nós vamos receber hoje aqui Um convidado muito especial Além da Prefeitura de Riachão De Recupe Realizando essa festa A gente tem O apoio De uma lei de incentivo Que é a Lei Rouanet Em nome do Ministério da Cultura E do Governo Federal Nós estamos fazendo A segunda edição Espero que a gente faça Tantas outras E a gente recebe Dentre os Tantos nomes maravilhosos Que a gente tem aqui Ele que é uma figura Que embalou Muito a minha história Assim como a história De Riachão A história Tenho certeza De muitos Se não De todos vocês Porque ele é uma referência Da nossa música brasileira Pra me emocionar Pra me deixar ainda mais feliz Chega pra cá Zé Geraldo Mestre Coisa boa ter você aqui Nossa Que alegria ter você aqui Mestre O palco é seu Riachão é seu Meu coração também Chegou Oi Pronto Zé Agora tem Boa noite Mestre Zé Geraldo O palco é seu Zé Tchau Bora 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 Agora Agora vai Vamos lá Zé Geraldo Bora Mestre Foca é seu Boa noite Reachão Eu nasci lá em Rodeiro No pé da Serra da Onça Na zona da Mata Das Minas Gerais Muito cedo Muito cedo eu caí na estrada Quem conhece a minha história Canta comigo Saí de casa muito cedo Saí de casa muito cedo Camisa Camisa bordada no bolso Camisa bordada no bolso Camisa bordada no bolso Na mão direita a viola Nas cacetada no bolso do que Fiquei mais velho Que meu velho pai, meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Mas que assentadas esses anos todos Fiquei mais velho que meu velho pai Os jardins da casa grande As francas ficando pra trás Hoje, depois de algum tempo Eu sei que ficou muito mais Ficou um sentido de vida, uma filosofia Uma razão de ser Que a idade perdeu de ser vista Hoje é a própria razão de viver Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Mas que assentadas esses anos todos Fiquei mais velho que meu velho pai Vamos cantar! Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Mas que assentadas esses anos todos Fiquei mais velho que meu velho pai A moda na cidade é grande O medo que é grande também A corrida do cheque encoberto O saldo não teve e não tem Os valores trazidos da terra Enfrentando as cancenas Tu pode e não pode A força falsa de um cartão de crédito Ao invés de um fio de bigode Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai E quem mais velho que meu velho pai A moda na cidade é grande O medo que é grande também A corrida do cheque encoberto O saldo não teve e não tem Os valores trazidos da terra Enfrentando as cancenas O saldo não teve e não tem A força falsa de um cartão de crédito Ao invés de um fio de bigode Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Mas que assentadas esses anos todos Fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Mas que assentadas esses anos todos Fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Mas que assentadas esses anos todos E quem mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Mas que assentadas esses anos todos E quem mais velho pai Eu não amarro meu cavalo em qualquer toco Podem caçoar de mim, eu acho é pouco Eu não espero troco se comprofiado E rogo adeus até pra um inimigo declarado Tô nem aí se o bonde sai do trilho O mundo é pequeno para os pés de um andarilho Nem vem com seu jabá comprar minha opinião Prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão Sou grão de areia no oceano tão grande Um seguidor de Cristo, Luther King, John Lennon e Gandhi Sou bicho grilo, artesão vivo na rua De dia, amigo do sol, de noite, namorado da lua Eu não amarro meu cavalo em qualquer toco Podem caçoar de mim, eu acho é pouco Eu não espero troco se comprofiado E rogo adeus até pra um inimigo declarado Tô nem aí se o bonde sai do trilho O mundo é pequeno para os pés de um andarilho Nem vem com seu jabá comprar minha opinião Prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão Sou grão de areia no oceano tão grande Um seguidor de Cristo, Luther King, John Lennon e Gandhi Sou bicho grilo, artesão vivo na rua De dia, amigo do sol, de noite, namorado da lua Tô nem aí se o bonde sai do trilho O mundo é pequeno para os pés de um andarilho Nem vem com seu jabá comprar minha opinião Prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão Sou grão de areia no oceano tão grande Um seguidor de Cristo, Luther King, John Lennon e Gandhi Sou bicho grilo, artesão vivo na rua De dia, amigo do sol, de noite, namorado da lua Sou bicho grilo, artesão vivo na rua De dia, amigo do sol, de noite, namorado da lua Sou bicho grilo, artesão vivo na rua De dia, amigo do sol, de noite, namorado da lua Zé Geraldo, mestre, manda rir Bom, pessoal Tem uma canção Tem uma canção minha, antiga Que parece que Tem muito a ver com a história aqui Do reação Pois é Dizem que vocês vão cantar ela comigo É só te estou É você que tem de oito a oitenta anos Não fica aí perdido Feito lado e sem destino Não importa a ousadia dos seus planos Eles podem vir Da vivência de um ancião Ou da inocência de um menino O importante é você crer na juventude Que existe dentro de você Eu quero ouvir, eu sou Meu amigo Meu compadre, meu irmão Escreva a sua história Per as suas próprias mãos Meu amigo Deu culpado, meu irmão Escreva a sua história Per as suas próprias mãos Aí, Max Aline Nunca deixe se levar Por falsos líderes Todos eles se intitulam Porta-vozes da razão O que importa O que importa O seu tráfico de influências Pois os compromissos Assumidos quase sempre Ganham subdimensão O importante é você ver Este grande líder Que existe dentro de você Vamos cantar! E ação! Meu amigo Meu compadre, meu irmão Escreva a sua história Per as suas próprias mãos Meu amigo Meu compadre, meu irmão Escreva a sua história Pelas suas próprias mãos Ação! Música 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 Não se deixe intimidar pela violência O poder da sua mente é toda a sua fortaleza O que importa é esse aparato bélico universal Toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza O importante é você ver nesse grande líder que existe dentro de você Eu quero ouvir meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Música Não se deixe intimidar pela violência O poder da sua mente é toda a sua fortaleza, meu irmão Ou que importa esse aparato bélico, estúpido, universal Toda força bruta representa nada mais do que o sintoma de fraqueza O importante é você crer nessa força incrível que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva a sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva a sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva a sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva a sua história pelas suas próprias mãos De arrepiado, Zé General Bora, mestre Por favor, dá um pouquinho só de violão Só um pouquinho A canção que me lançou Há 45 anos atrás Tá vendo aquele difícil moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Suas praítas pra montar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Tu tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Usa massa, piscimento Mas eu tenho a devoção Minha filha é inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão A quem não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu descei o norte? Eu me pus a me dizer A seca castigava Mas do pouco que eu plantava Tinha direito pra comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Puxo o sininho e o badalo Enchi minha mão de calo Lá sim valeu a pena Tem quermessa e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Meu rapaz, deixe de tolice Não se deixa derrubar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada a faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada a faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Eu também estou Amém. Quando um homem chega numa encruzilhada. Quando a gente chega numa encruzilhada. Olha pra um lado é nada. Olha pro outro é nada também. Aí. Aí o céu escurece, o céu desaba, tudo se acaba. Quando tudo tá perdido na vida. Só quando tudo tá perdido na vida. É que a gente descobre que na vida. Na vida nunca tudo tá perdido minha flor. Eu andava cabrunhado e só. Perdido e sem lugar. Perdido e sem lugar. Feito um galho seco. Arrastado pelo temporal. Eu pensei até em enrolar minha bandeira. E tá no pé. Eu pensei até em jogar fora a minha história. Os documentos e aquela fé. Fazia tempo que o sol não derramava luz na minha vidraça. Depois que tudo passa. Depois que tudo passa. O vento leva as nuvens negras noutra direção. Também pudera. Também pudera. Uma hora era o fogo que rasgava o chão. Outra hora era a água que existia e afogava toda a plantação. Ainda bem que me restou o seu sorriso. Que me alume a alma que me acalma quando é preciso. Ainda bem que me acalma quando é preciso. E como é preciso. Como é preciso. Que me acalma quando é preciso. Fazia tempo que o sol não derramava luz na minha vidraça. Depois que tudo passa. O vento leva as nuvens negras noutra direção. Também pudera. Uma hora era o fogo que rasgava o chão. Outra hora era a água que existia e afogava toda a plantação. Ainda bem que me restou o seu sorriso. Que me alume a alma que me acalma quando é preciso. Ainda bem que me restou o seu sorriso. Que me alume a alma que me acalma quando é preciso. E como eu preciso. Como eu preciso. Como eu preciso. Como eu preciso. Que me acalma quando é preciso. Como eu preciso. Que me acalma quando é preciso. E como eu preciso. Eu andava acabrunhado. Que me acalma quando é preciso. E só. Que me acalma quando é preciso. Vamos carmar, vamos carmar. Vamos carmar. Uma canção que eu fiz ainda. Uma canção que eu escrevi ainda quando eu era muito jovem. E essa canção me acompanha pela vida fora Eu quero dedicar essa canção a todos os casais Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde vou De onde eu venho Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita Porque eu venho a quase nada Mas tem o sol como um amigo Arruqueceu e vem morar comigo Uma balhoça no canto da serra Será nosso abrigo O cara esqueceu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Uma balaça no canto da serra E tem o violão que é as noites de lua Tem uma varanda Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Tem o violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Doce, liga, senhorita, vem morar comigo Doce, doce, senhorita, vem morar comigo Então essa música aí já teve mais de 40 regravações Inúmeros sertanejos, até o safadão com aquele sotaque gostoso Minha mega senhorita, eu nunca pude lhe dizer, Rochê Vicente Neri também gravou Inúmeros, Chico Rei Paraná, Gustavo Lima Mas ó, depois de tantas regravações Eu cheguei à conclusão de que quem canta melhor a minha senhorita são vocês Então por favor, dá um presente pro Titio Canta minha senhorita pra mim assim, ó Minha mega senhorita Você jamais me perdoa E aí E aí Minha mega senhorita pra mim assim, ó Minha mega senhoritaёra Minha mega senhorita, vai aderir Minha mega senhorita pro Chile Minha mega senhorita4 Minha mega senhorita pro Chile Minha mega injustice Minha mega estimate Minha mega редきão Tchau. Uma palhaça. Eu quero ouvir a reação. Aqui. Vem morar comigo, doce doce senhorita, vem morar comigo. Vem morar comigo, doce doce senhorita, vem morar comigo, doce doce senhorita, vem morar comigo. O dos meus primeiros ídolos foi o guitarrista chamado Jimi Hendrix. Eu era um caipira, vinte e poucos anos, quando vi o disco de Woodstock, eu pirei em Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cooker. Eu sempre quis fazer uma versão de um clássico do Jimi Hendrix, mas é, hey Joe, o cara mata a mulher, eu não vou cantar uma música que mata a mulher, né malandro? Então eu fiz uma letra que o cara ainda não matou e eu tô tentando tirar a ideia da cabeça dele, por causa dessa mudança no roteiro da música. E eu demorei quase dois anos pra ter autorização pra gravar. Vamos fazer. Com o Jimi Hendrix era, hey Joe, com o Zé Geraldo virou, hey Zé! O que você tá fazendo com esse três oitão carregado, preparado pra sacar e retirar? E aí Zé, eu sei, é grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo, Zé. Você é jovem, outros amores vão te vir. E aí Zé, eu sei, é grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo, Zé. A gente sabe bem, a cadeia não recupera ninguém, não, não, não. E aí Zé, eu sei, é grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo, Zé, eu sei, é grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo. E aí Zé, eu sei, é grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo, Zé. Zé, eu sei, é grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo, Zé. Não, 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 não. Ei Zé, eu sei, é grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo, Zé. Oh, oh, oh Senhoras e senhores Zé Geraldo Muito feliz Estar nessa noite aqui pela primeira vez Eu venho muito pouco a Bahia Mas quando eu vou embora eu vou muito feliz Muito obrigado por essa noite Vocês cantarem com a gente aqui Enquanto esses comandantes loucos Ficam por aí queimando pestanas Organizando suas batalhas Os guerreiros nas alcovas Entra ano, sai ano Cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel Uma nova corrida do ouro Um homem comprando da sociedade o seu papel Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Tanto um dia só Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Tanto um dia só Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Tanto um dia só Quero ouvir reação Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Tanto um dia só Eu tô no frio desse chão Eu sei tanto quanto eles Se bater as as mais altas Corro como um caminhão Tiro ao homem Tiro ao pombo Quanto mais alto o povo Maior o tom Eu já não sei o que mata mais, meu irmão Se os homens, a fome ou a guerra Se chega alguém querendo por setar Vem logo a ordem de cima Pega esse idiota em terra Todo mundo querendo descobrir Se é o ovo de Colombo Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando um milho aos pontos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando um milho aos pontos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando um milho aos pontos Dando um milho aos pontos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Um beijo Eu sou só felicidade Uma noite muito especial Praça lotada mais uma vez E a gente aqui celebrando com vocês o nosso festival Agora chegou a hora de convidar esse cara aqui Tê-lo como um parceiro querido Ele é só sensibilidade, talento, alegria, forró na veia Nossa senhora, meu irmãozinho querido Você mora aqui no meu coração Tato Fala Mansa, Tato Fala Mansa, Tato Fala Mansa Vamos lembrar que Lembra que a gente gravou essa canção Sempre que eu lhe convido você tá Eu sou Vem aí as coisas Sou muito grato Muito grato por você Um prazer, uma honra pra mim Então vamos cantar Bora, bora Bora Tato E foi chegando e pegando assim E floresceu como um belo jardim Sei lá nem sei como isso aconteceu Só sei que os olhos meus te traziam pra mim Foi muita gente falando de amor Na minha estrada só havia dor Foi quando vi aquela flor tão linda Ó linda menina que me conquistou Foi quando vi aquela flor tão linda Ó linda menina que me conquistou E quando a gente se apaixona Viraliza tudo em flor Cada selfie é uma pintura Na moldura desse amor E quando a gente se apaixona Viraliza tudo em flor Cada selfie é uma pintura Na moldura desse amor E foi chegando e me pegando assim E floresceu como um belo jardim Sei lá nem sei como isso aconteceu Só sei que os olhos meus te traziam pra mim Sei lá nem sei como isso aconteceu Só sei que os olhos meus te traziam pra mim Agora o pessoal quer ouvir você cantar Agora o pessoal quer ouvir você cantar Eu acho que quer o chato dos milagres Deixa comigo Deixa comigo Vai ser um prazer Cantar um pouquinho Eu sou muito grato de poder dividir com vocês essa noite Vamos que vamos assim Eu me escrevi seu nome na areia O sangue que corre e sai da tua veia E veja só Você é a única que não me dá valor Então o que será que é esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos mas não tenho nada Então é melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Eu sou uma pera Eu sou forte o clã E muita gente aí Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu curto o sentimento, seja ligado Me leve onde eu quero Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso das abomas de paixão Ei pra sudorvinho Pra seco fez que esse shot faz milagres acontecer Ei, pra sudovinho, pra certo ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudovinho, pra certo ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudovinho, pra certo ver que esse shot faz milagre acontecer Vai dar! Aproveitar pra agradecer a banda, muito obrigado pela generosidade de vocês E levar minha canção adiante, muito obrigado Tá lindo, tá lindo, D.E. Tá lindo, Riachão! Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima e faz barulho! Ó, eu escrevi seu nome na areia Bonito O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só, você é a única que não me dá valor Então, o que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, melhor ter na luta pelo que eu quiser Ei, mas peraí, ouço o forró, tocando e muita gente Aê, não é hora pra chorar Porém, não é pecado se eu falar de amor Seu prato, sentimento, seja igual Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso dessa bunda de paixão Ei, pra sul do fim Pra sego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sur do fim Pra sego ver Fala, a mança faz milagre acontecer Sim, ó! Queria pedir gentilmente a você que tá presente, ó Bota a mão lá pra cima, todo mundo, pra mostrar o que tá aí Mão lá em cima, todo mundo, ó Coisa linda! Vamos fazer cinco segundos de pensamento bom Cinco segundos de pensamento bom, ó Com a mão lá em cima Já é? Relaxa agora, fique à vontade, só o necessário aqui, ó E a gente solta a voz Vamos fazer com que essa energia boa possa habitar o coração de cada um de vocês Que vocês saibam não só passar, usar pra benefício próprio Mas saibam passar adiante essa energia boa Porque é assim que ela funciona dentro do seu coração Tá combinado? Vai começar agora a energia fala, a mança No festival de forró de Riachão do Jacuí Canta que a fala é mança Você, ó! Eu escrevi seu Eu escrevi seu O sangue que corre em mim E veja só, veja só E veja só Nos deu valor Então por que será que esse valor que eu Tu tem lá mano, bambine Tenho tudo E então Então Melhor pinado lugar Que lindo! Não é Que boa hora pra cantar Porém não é pecado L'amour é mignon Seu canto Whatever baby Me leva, me leva Ei, pra cega o bebê ёр Acontece Ei, pra cego Acontece Ei, pra cego Acontece Ei, pra cego E pra cego ver Você canta e faz milagre acontecer Muito boa noite, Riachã! Coisa linda, obrigado, hein, banda? Pô, satisfação Espero não atrapalhar vocês aí em nenhuma nota Del Tá, meu irmão, te amo O palco é seu, Riachã te ama Vocês tem que ter muito orgulho desse cara, viu? Ele é um entusiasta, além de um grande músico, um grande compositor Ele é um entusiasta que une a todos os forrozeiros Então você tem que ter muita generosidade pra fazer isso que ele tá fazendo Então eu peço uma salva de palmas aí, Adel Feliz Palmas sinceras, parabéns, meu irmão Te amo, meu irmão, seu fã Vamos que vamos? Posso cantar mais uma ou não? Aê, bá Vem aqui pra isso Eu tenho um segredo, meu irmão Vem aqui pro céu, mas tem lá pra gente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei, tá bem? Que tanto, tanto, não me beijou como ninguém Que flutuou os meus braços, mudou os meus planos E vão seguir os confidenciais Sem hesitar Sim Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vem aqui Lá, 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 lá Quebra, quebra Tá bonito, tá legal Mas é que eu Tenho segredo, menina, cabendo no peito Que a noite passava Faz o que sem jeito pela madrugada E lá, 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 lá Quando amou diferente Tava nos meus braços Eu lembrei o espaço e fio lá no céu Comecei lá cadente se mudar Mas eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra mim Que tanto, tanto, não me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou os meus planos E vão seguir os confidenciais Sem hesitar Sim, vamos Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Bonito Lá, 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 lá Como é, como é Lá, lá, lá Tá bonito, tá legal Lá, lá, lá Você merece o foneiro Que é gato Uhul Ó, vamos fazer uma Vamos, vem cá, vem cá, vem cá Bora Você ia descansar, não? Você ia tomar mágoa? Não, não Peguei, na hora que o cara ia fazer xixi Eu puxei ele e lhe volta Bora Ó, vamos fazer o seguinte Vamos juntar todo mundo aqui Sim E dividir no meio Bora Daqui pra cá Chama lá de cá Tá, lá de cá Daqui pra lá chama lá de lá Lá de lá Ok? Então Eles já sabem quem eles são Lá de cá Lá de lá Lá de escal Lá de slal Tá parecendo a aventura de Olimpíada já Entendi Entendi tudo Vocês vão fazer uma coisa e vocês outra Você vai tomar conta do lá de cá E você toma conta do lá de lá Tá bom? Tá bom Ó, você vai fazer assim Lá Lá Bora Lá, lá, lá Só o lado de cá Lá, lá, lá De novo Lá Lá de cá Lá Lá Ê Bonitinho Entenderam? Se aplaude aí pra dar autoestima pra vocês Palmas Pro lado de cá Agora vocês do lado de lá Vai responder como se não houvesse o amanhã Entendeu? Bora Lá 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 Entenderam? Se aplaude Todo mundo Vai dar certo Agora nós não vamos ajudar Tá bom Não tem play deck, hein, gente É nós mesmo Se vocês não fizer, ninguém vai fazer Atenção lá de cá Vai Quero ver Atenção Vai começar Um, dois, três, quatro Lá 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 Quando as telas transparecem assim Uma em cima da outra Vai ser lindo Na palma da mão a galera do LALAYA Todo mundo na palma aqui do lado de cá Bora na palma Na palma vai Bom demais se aplaude Olha o grande final Atenção Uma, dois, três, quatro Lá e um 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 Agora palmas pra vocês Vamos lá que é divertido Tá feliz 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 Irmão O palco é seu Manda ver, tá bom Aí vai pro filme, é a cabeça É a cabeça da história Olha o tempo Lá e um Lá e um Lá e um Passe lá em casa Lá e um 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 Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Ai meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Ai meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas E ao sair pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa entona te mostrar Onde eu ia chegar Apresento a lua e o sol E você vai ter mais um farol que a luz do teu olhar Na, 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 la, 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 oê Diz aê Baixinho, baixinho, só, galera Essa é a viola que dá pra cantar sem saber a letra Onde vai? Ah, Zaz, esse foi o primeiro shot que eu... Era um baião, na verdade, hein? Acabei mudando pra shot pra ir variando 25 anos, tem que mudar a música 10 vezes, né? Obrigado, viu? Coisa linda Uma salva de palmas pra banda aqui, gente Vamos que vamos Vocês mandam e eu obedeço É, não foi falta de me avisar Não adianta mais me consolar Se foi eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Por quê? É, eu sinto falta, mas já não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais um cem anos Pra reparar os canos Um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os canos É que eu tô aqui É, eu tô aqui É, não foi falta de me avisar Não adianta mais me consolar Se eu fui o que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como Pois é Às vezes não consigo me entender Porquê me esqueco, porquê Eu sinto falta, mas já não sei mais do que Vai, se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei Foi saudade de Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de Bota a mão lá em cima que é só vocês no seu alfonema Tamo junto pra reparar E reparar E um dia te encontrar por aí E um dia te encontrar por aí Deixa É que eu tô aqui No mesmo palco que acabou de pisar Zé Geraldo Que é um cara que faz parte da história da música brasileira Poder tá aqui e ver vocês cantando também as minhas canções É um presente que eu espero sempre retribuir e fazer por merecer Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado É isso que me alimenta a cada dia Obrigado E vocês tocando também Vou te falar, viu Sempre uma honra Vamos que vamos Chate da alegria Chate da alegria Vai falando, hein Se cansar pode falar pra parar Que eu falo Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou e vão cuidar Ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonho um dia é ser feliz E se fala sério Fala sério Pra que chorar sua amada Se afogando em agonia Contra a tempestade Corpo d'água Beleza Dance um shotinho da alegria Alegrinha geral Sim, bom É bom, bom, bom Vocês sabem essa não Vão cantar junto Eu te ajuro Vai, vem Se um dia alguém Ser aquilo que eu Se acaso E se fala Fala sério Pra que chorar sua amada Diz aí Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade Corpo d'água Tempestade Corpo d'água Dança Dança Dance um shotinho da Um, dois, quatro Uma palma na mão, senhora Se comderam de Deu, deu, deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Alegria geral Simbora, reação Uh, uh, uh Bom demais, bom demais Muito bom Que legal Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Como é que você sabe minhas músicas, bicho? Você sabe todas, tá cantando todas aí? Vocês dois Vocês são irmãos? Obrigado, viu? Vamos dar uma refrescada? Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel É muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente com uma banha de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa na cabeça aos pés Oi, chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva Chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel É muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com Experimente E conhecer Lá do céu A energia dessa água sagrada Nos ameçou na cabeça Oi, chuva, diz aí Que bonito Só morre nesse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oi, chuva, diz, diz Desce que caia de bagado Só morre nesse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Queria aproveitar esse momento Já que estamos cantando Uma canção que fala de chuva Tentar aqui reunir De cada coração O máximo de energia Boa e vital Para que As grandes calamidades Que a gente passa Climáticas Que eu sei muito bem Que aqui também Em todo lugar do país Mas alguns lugares mais Sabiamente teríamos o festival Há uns meses atrás E sabiamente a prefeitura Fez com que O que tivesse que ser Mais Relevante no momento Fosse atendido E aí Mudaram o festival E eu Desde que houve essa mudança Eu sonhei em estar aqui Para cantar essa música Chamada chuva Para poder Trazer Não só A chuva Em forma De gotas De água Mas também De energia boa De alegria Para o coração De cada um de vocês Das pessoas que trabalham Que dependem do solo Que dependem da agricultura Que dependem disso Para o sustento Da família de vocês Que ir aqui Prazer E aliás Agradecer ao prefeito Que está no meio Do povo Quando você vê o prefeito No meio do povo dançando É porque É diferenciado Entendeu? Então agradecer A oportunidade de estar aqui E poder trazer A minha canção Em forma de energia Para o coração De cada um de vocês Eu vou cantar agora O trecho dessa música Não sou nenhum salvador Não sou nenhum milagreiro Mas eu sou um cara de fé E eu quero que essa brisa Que está batendo agora Possa habitar o coração De cada um de vocês E que a chuva caia Do céu Que a chuva caia De amor E de bênção Para cada coração De cada um de nós Aqui nesse instante Você que tem medo de chuva Você não é medo de papel É muito menos medo de açúcar Ou algo parecido com mel Especialmente toma banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça Diz aí! Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva de... Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar 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 Bom demais Faz barulho Que legal Ó, tô chegando no final da minha participação, viu gente? Agradecer O Tato, vou pedir licença a você só pra dar um recado importante aqui Todos, por favor É o seguinte, você é uma referência de forró, de simpatia, de talento E eu já falei que se eu sou fã não precisa repetir Mas é porque é uma emergência mesmo O Endel, o menino tem 11 anos Filho de Dona Juliette Perdido Tá perdido aqui, uma criança perdida Então eu acho que é uma emergência A gente faz uma festa inclusiva, tem aqui o pessoal fazendo a tradução de Libras Tem monitores aqui pra ajudar o pessoal com o PCD E a festa, o forró geralmente é uma festa acolhedora, né? Então a gente quer que fique tudo bem Então o filho de Juliette 11 anos, né? O Endel A mãe perdeu E tá na barraca de Pedrinho Esperando que alguém encontre o Endel De 11 anos que tá perdido aí E leve até a barraca de Pedrinho Eu não sei dizer exatamente A gente fica na barraca de Pedrinho Mas o pessoal se informa aí Quem encontrar o Endel de 11 anos que tá perdido aí Por favor, levá até a barraca de Pedrinho E eu espero que acabe tudo bem Porque a nossa festa é pra falar de felicidade, né? Isso é lindo, dá o respeito do povo Olha que praça Praça bonita Você acabou de anunciar aí que o prefeito tá lá Tá lá Dançando O vice-prefeito também é outro queridão, né? Aí, ó Mandar um abraço aqui pra Felipe, meu irmãozão Dois queridos Muito bem, Carlinhos Tá tudo certo Obrigado, parabéns, Carlinhos O palco é teu, cara Eu vou lá Preciso cantar um shot pra Carlinhos Que ele tá lá já preparado, ó Até amar a rosca a Darcy Bora, Cal Vai lá, Tato, meu irmão Vão que vão Ó, eu quero mandar Eu não sei o nome dele Mas eu sei, ó Ele 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 não enxerga, né? Ele é um deficiente visual Mas que tá dançando shot Desde que eu comecei Lembrando-me direito Isso não é defeito Até aproveito Mas Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos dançar Vamos dançar Que eu tô afim de conhecer Aquela gente Prodigente Amiga Gente a quem dedica Essa nossa canção Aquela gente Que não tem saída E a melhor pedida É cantar Então Cê vai Deixe entrar Deixe entrar As batidas no seu coração Deixe entrar Talvez cantar seja a solução Deixe entrar As batidas no seu coração E aí? Deixe entrar Pois talvez cantar Pode ser sua solução É a nossa É a nossa A vida é santiago Tá no jogo Eu não dou-me direito Isso não é defeito Até aproveito Mas Na vida dá-se um jeito De se ganhar Respeito É muito mais Muito mais Que dança Essa dança pobre Dança rico Chega mais pra ver Chega mais e diz Vai Vamos Vamos Aquela gente Prodigente Amiga Gente a quem Dedica Essa nossa canção Aquela gente Que não tem saída E a melhor pedida É cantar Então Canta Deixe entrar As batidas no seu coração Diz aí Diz aí Vai Deixe entrar Talvez cantar seja a solução De novo Tá bonito Deixe entrar As batidas no seu coração Como é que é? Diz Deixe entrar Pois talvez cantar Coisa mais linda Se aplaude Aê Quero ouvir assim Assim ó Deixe entrar E aí Batida no coração Deixe entrar Talvez Pode ser a solução Deixe entrar E aí Deixe entrar Pois talvez cantar Pode ser sua solução É a nossa Sempre Uh Que legal Que legal Sei que vocês estão animados Saiu horrível Não dá pra reconhecer Ninguém de vocês Ficou um borrão Mas tá bom Que bom que vocês estão felizes Ó Acho que eu já cantei demais Não passei Acho que eu passei Do ponto Vamos lá Eu tenho mais música Não? Tenho mais música Que dessa Vamos que vamos Chega mais Chega mais Muito alegria Pro coração de vocês Assim ó Tô numa boa Tô aqui de novo Daqui não saio Daqui não me morro Tenho certeza Esse é o meu lugar Tô numa boa Tô ficando esperto Já não pergunto Se isso tudo é certo Existe tempo Pra recomeçar Doeu Doeu Agora não dói Não dói Não dói Chorei Chorei E agora Não choro Mais Toda água Que tá assim É motivo Pra comemorar Mas se não sofresse Assim Não tinha razões Pra cantar Mas eu tô rindo À toa Não tinha vida Esteja assim Tão boa Mas o sorriso Ajuda a melhorar E cantando Se parece que O piado voa Tô aqui Mais triste Mais bonito Eu agradeço Por você Cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Senhor! Hoje lá! Canto da Emma! Vamos juntos! Coisa boa! Coisa boa! Tô numa boa Tô aqui de novo Daqui não saio Daqui não me morro Tenho certeza De ser o meu lugar Tô numa boa Tô ficando esperto Já não tem louco Se isso tudo é certo E os recebidos Pra recomeçar Me diz uma coisa Doe! E você chorou! Que coisa linda! Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra Vamos cargalhar! Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda A se ajuda E cantando Muito doce parece que o tempo não for Quanto mais gente boa Mais bonito soa E eu agradeço por você cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Senhor! Del, vem cá, Del, vem cá Bora, meu irmão! Agora, você lembra da história do pessoal do lado de cá? De cá e lá de lá E do lado de lá? É Agora a gente vai fazer um negócio A gente vai juntar O lado de cá E o lado de lá E a gente vai fazer a capa do DVD A capa do DVD? A foto da capa do DVD Eita! Vou até... Cadê? Eu quero ver todo mundo agora junto com a mão pra cima Pra gente fazer a foto da capa do DVD Viu? Só vai dar esse blazer seu aí, mas Aí eu vou ficar Vou buscar outra roupa lá Aí é que dá O cara não ser bonito assim Aí tem que se enfeitar Aí eu quero depois, hein Você me passa o contato Vai Mas a minha felicidade é estar Contato! Agora levanta a mão que eu quero ver Tomás A gente se abaixa aqui Todo mundo Levanta a mão! Quem é feliz, levanta a mão! Deixa a mão em cima aí, ó Vibrando agora Só coisas positivas A gente se abaixa aqui, ó E a galera aparece Ó Atenção, baixa o canhão aí Desliga o canhão aí Levanta a mão todo mundo aí Gente, o canhão é o moço Não é com vocês não Vai Aí, agora pra beleza Vai Quem é feliz, levanta a mão! Obrigado! Muito obrigado, gente! Deu feliz! Obrigado, Tato! Uma benção estar aqui com vocês Parabéns, meu mano Meu irmão, te amo Festa linda Te amo Obrigado pelo convite Obrigado Obrigado, prefeito Obrigado, prefeitura Valeu! Obrigado, Tato! Obrigado, banda! Banda linda! Parabéns a todos, viu? Obrigado! Tato Fala Mansa vai voltar já já Vocês estão pensando que o festival Tá só começando É só a segunda edição Das 1345 Que a gente vai fazer aqui Vamos lá! Eu quero estar vivo Pra fazer pelo menos Uma 150 Bom, vamos lá A festa não para E eu vou trazer mais um convidado especial Trazer mais um convidado especial A noite Tá só começando Gente Tá bom ou não tá? Tá legal ou não tá? Quero ouvir aí Então pronto Eu vou trazer agora um cara Que ele é Meu parceirão também Já gravei com ele Ele tá vindo De lá do Ceará Eu ouvi dizer que ele vinha de avião Vinha voando aqui Eu tava olhando aqui Pra ver se ele já tava chegando aqui Eu ouvi dizer que ele vinha voando Meu parceiro Meu irmão Querido Grande acordeonista Grande músico Grande talento Grande forrozeiro Adoro demais Meu parceiro Véi Ícone da nossa música nordestina Valdunas Cadê você, meu irmão? O pessoal disse que eu sou parecido com ele Mas Valdunas é mais bonito Valdunas é mais bonito Mais bonito, mais rico Anda de avião Eu ando de jegue aqui Vai de bicicleta Você precisa ver as piruetas Que eu dou de jegue aqui Você é de avião Não é brincadeira não Gente, que honra estar aqui A última vez que a gente se encontrou Valdunas Teve comigo no Yaú Junino Lá em Salvador No mercado Yaú Foi muito lindo Fez um show lá pra gente E que alegria ter você aqui hoje, mestre O palco é seu Ó Agora chegou Chegou com força Ô meu Deus Aê Agora sim Pronto Com vocês Valdunas Bora, mestre Prepare Seu coração Para as coisas Que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Alô, riachão do Jacuíbe Cheguei Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar Aí, riachão Num aroma de amores Pode haver Respiro É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade Quero ouvir E ação do Jacuíbe Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos Traz O coração De uma mulher Como é triste a tristeza Medivando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensa e tanto paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor Apanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Toda a terra Só não cabe minha sozinha Mania Onde é que eu vou Qual o caminho Há de abelurar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todos Têm um amor Todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa falha Quero um lance do frango Continuar A fera Quer que tu morra Todo mundo corra Vem rasgando gola Vem tupindo bala Queima nas estrelas Espirando gás Assim a minha natureza Não aguente Quero ouvir Fazer amor Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr astral Viver contigo Viver contigo No jardim dos animais Por isso Coração Não se para Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de braço Meu erro de casa Volto sem chegar Perigo é tudo Que serve Para Adore O sorriso Porta Do inferno Do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não há de feliz Fazer amor Viver contigo No jardim dos animais Agora Quem gostou Grita R Achou Sendo eu Um eterno aprendiz A vida já me ensinou Que besta Quem vive triste Lembrando do que faltou Magoando a cicatriz Esquece de ser feliz Por tudo que conquistou Afinal Nem toda lágrima é dor Nem toda graça é sorriso Nem toda curva da vida Tem uma placa de aviso E nem sempre o que você perde É de fato Um prejuízo Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia Te trazer um pate cheio Nega Pra derramar em você Pode ter o vestido Logo Nega Vamos antes de chover Pode ter o vestido Logo Nega Se tira Me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá foi a lua cheia Já é meia noite E meia Até logo Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia Eu vinha Te ver Eu quero ouvir reação Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia Eu vinha Te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia Eu vinha Te ver Te trazer Um pate cheiro Nega Pra derramar em você Bota o seu vestido Logo Nega Vamos Antes de chover Bota o seu vestido Logo Nega Se tira Me dá prazer Quando chego Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá foi a lua cheia Já é meia noite E meia Até logo Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia Eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia Eu vinha te ver Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembra O meu cenário De amor Um lampião Às vezes Um guarda-roupes De carado Um vestidinho Um amassado Debaixo de uma bomba Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama O rádio a meio color Cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alpholim de caçador Que briga da ação Minha morena Me beijando Feita abelha Cadu uma malandrinha Pela brechinha da trilha Fotografando Um cenário de amor Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela bela Ao lado do meu velho Alpholim de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da trilha Fotografando Um cenário de amor Afecto sobre ela No, 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 no I, o, no, no E, o, no, no E aíe valeu O Forró É proibido cochilar É proibido cochilar A poeira sobra com sua peste A gente vê o sol raiar O zamponeiro padece Mas não pode reclamar Se está ganhando dinheiro É bom o dinheiro ganhar Que ele lê na risada Que é proibido cochilar 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí